Chamada final para os segredos, estamos nos aproximando, diz Padre Péter. Padre Péter diz A mensagem de cada segredo conterá este ensinamento. A vida que Deus nos deu, o tempo que vivemos, são dádivas de Deus para nós. Bom, os segredos dizem a respeito dos eventos particulares que acontecerão em um determinado momento e lugar no mundo inteiro. Cada vidente tem os segredos, a vidente Visca, a vidente Maria e o vidente Ivan Dragicevic, eles contêm apenas 9 segredos. E a vidente Miriana Dragicevic Sudo, a vidente Ivanka e o Jacob já tem os 10 segredos completos. Como eu já disse aqui no canal, para todos os segredos, pelo que eu venho estudando, os segredos de cada vidente são diferentes, não são iguais. E a vidente Miriana, ela foi a escolhida para desvendar, para revelar, junto com o Padre Péter e o Shubisic, esses segredos ao mundo. O Padre Péter diz que ainda não sabemos quando isso vai acontecer, mas temos o presente a cada dia que passa, que estamos cada vez mais perto deste momento, desta revelação dos segredos. A gente está vendo aí esses acontecimentos do mundo, a confusão mundial por conta de política, economia, por conta do capitalismo, né? O capitalismo, minha gente, é uma doença, enlouquece as pessoas e destrói as pessoas, destrói famílias, destrói corações, destrói almas, né? O Padre Péter diz, para aqueles que perguntam o que Medjugorje significa para ele, então o Padre responde. O que segue é uma rara entrevista com o Padre Péter de Shubisic. Que ele fala livremente sobre os segredos que serão revelados, né? Sobre os segredos na colina das aparições, né? Que será revelado e desvendado junto com a vidente Miriana. Bom, então o Padre Péter diz, se alguém tiver interessado em saber, posso dizer que a vidente Miriana recebeu todos os dez segredos. Em nome de todos os videntes de Medjugorje, ela revelará quando chegar a hora. Também será a confirmação de que, como os segredos foram apresentados a Miriana, cada vidente naquele momento terá recebido todos os dez segredos. Ou seja, os videntes que têm apenas os nove segredos, né? Que é a vidente Visca, a vidente Maria Pavlovich e o vidente Ivan Dragicev, que quando os segredos estiverem perto de serem revelados, eles receberão o último segredo, né? Então, os dois primeiros segredos vão ser um aviso para o mundo inteiro e principalmente para todos aqueles que acreditam nas aparições de Medjugorje. Quando os segredos forem ser cumpridos, todos saberão porque que os videntes, aliás, todos saberão que os videntes estavam dizendo a verdade e que Nossa Senhora estava a todo esse tempo, desde o ano de 1981, em Medjugorje. O terceiro segredo, como todos sabemos, é um sinal visível na colina das aparições. Isso trará uma grande alegria aos crentes e todas as pessoas que acreditam e viveram o Evangelho, de acordo com as mensagens de Nossa Senhora em Medjugorje. O Padre Peta diz que dez dias antes dos segredos, todos saberão o que está acontecendo e o Padre, junto com a vidente Miriana, eles irão entrar em um processo de jejum e oração. Três dias antes de acontecer o primeiro segredo, ou seja, três dias de antecedência, será possível declarar o Urbi et Orbi, que significa uma mensagem para a cidade de Roma e para o mundo. Ou seja, vai ser transmitido para o mundo inteiro os segredos. Os primeiros dois segredos, também, e o terceiro, serão conectados diretamente à Medjugorje, ou seja, é local, está relacionado à Medjugorje. A partir do quarto em diante, vai ser relacionado ao mundo inteiro. E o Padre diz, seremos obrigados a estar em Medjugorje para o cumprimento desses segredos, diz Padre Peta. Padre Peta, ele diz, está antecipando, também, que os três primeiros segredos foram anunciados e cumpridos. O mundo como um todo acreditará na autenticidade de Medjugorje? Bom, espero que ajude muitas pessoas a resolver as suas vidas, ou seja, a conversão, e acreditar a tornarem novas pessoas. O Padre acredita que, antes dos segredos serem revelados, muitas pessoas, muitas pessoas não crentes, meus irmãos, sejam convertidas de forma sincera, humilde, para a Igreja Católica, para Jesus, para Deus. E o Padre, ele enfata. Todos nós sabemos que, quando Jesus veio, dois mil anos atrás, muitos sinais milagrosos ocorreram no mundo. E a Santa Missa já é um milagre. É um sinal que ocorre todos os dias. Vemos como é difícil devolver as pessoas a Deus. É tão difícil converter as pessoas. E é difícil mesmo, meus irmãos. É ou não é? Comente aqui no canal. Eu penso e espero que, quando esses sinais e segredos forem percebidos, eles irão ajudar a todos, diz o Padre Petra. Pelo menos para aqueles que visitaram Medjugorje. Sendo que, tem muita gente que também nunca foi a Medjugorje, né? Mas tem um carinho, um carinho expresso por Medjugorje, um carinho pelos videntes, pela história de Medjugorje, né? Por Nossa Senhora Rainha da Paz, por esse título, né? Que Nossa Senhora se apresentou lá em Medjugorje. Temos, né? Todos nós temos um carinho, independente de você ter ido a Medjugorje ou não ter ido, né? Porque se trata de uma devoção, de algo que é transitado dentro do nosso coração, né? E o Padre diz, é claro que muitas pessoas esperaram, oraram e viveram de acordo com o Santo Evangelho. Embora ainda não tenham visitado Medjugorje. Foi o que eu acabei de falar. E o Padre, ele finaliza o seu depoimento. Ele faz um apelo final para que todas as pessoas se convertam. E voltem-se a Deus e começaram a confiar mais em Deus, confiar mais na sua misericórdia, né? Então fica aí, meus irmãos, esse vídeo, né? Do depoimento do Padre Peta. O Padre Peta foi o escolhido e aprovado por Nossa Senhora pela Vidente Miriana. Ele que vai revelar, esse senhor aí, né? Esse Frei Franciscano, o Padre Peta Lishubisica, ele que vai revelar os segredos junto com a Vidente Miriana. Vamos levar a sério, meus irmãos, isso não é brincadeira. Há muito tempo que eu venho alertando todos aqui no canal. Levem a sério esses segredos de Medjugorje. Falem desses segredos de Medjugorje para mais pessoas. Compartilhe os conteúdos aqui do canal. Divulgue nos seus grupos de WhatsApp para que eles possam escutar essas mensagens, esses alertas que é necessário para a difusão, principalmente das mensagens de Nossa Senhora. Que Nossa Senhora já está há 40 anos em Medjugorje, chorando, gritando pela conversão de seus filhos, pela paz mundial, pedindo jejum, oração, penitência, leitura da Bíblia, confissão mensal, a Eucaristia, a Santa Missa. Quantas vezes Nossa Senhora já está enfatizando sobre tudo isso? E Nossa Senhora quer nos ver no céu, Nossa Senhora quer nossa conversão, Nossa Senhora quer que tenhamos um coração puro, um coração limpo. É difícil, gente, é difícil. Não é fácil. A gente sabe que, infelizmente, nós vivemos num mundo muito conturbado do pecado. Onde a gente vai, onde a gente entra, onde a gente olha, se a gente vai na farmácia, se a gente vai no mercado, se a gente vai no médico, se a gente está num ambiente de trabalho, se a gente está num ambiente de estudos, numa faculdade ou na escola, sempre teremos olhos para o pecado. Porque, infelizmente, não são todas as pessoas que estão convertidas. Quantas pessoas com trajes indecentes, fazendo os homens e as mulheres pecarem com os olhares, com o mau pensamento. Isso nos leva ao pecado. O pecado venial nos leva ao pecado mortal, meus irmãos. Tudo começa apenas com um olhar, com uma escuta maldizente e podemos cair no pecado grave. Então, assim, a gente tem que estar vigilante, sempre com o coração aberto na nossa oração. Quando você rezar, meu irmão, minha irmã, tenha um coração aberto para Jesus. Você tem que desabafar Jesus como Ele é, como você fala com seu pai e com sua mãe. Você tem que ter um coração aberto, falar das suas dores, das suas angústias, do seu sofrimento, das suas alegrias. O que foi que te trouxe alegria no dia? Agradeça a Jesus, agradeça a Deus. Fale dos seus sofrimentos, fale das suas angústias. Isso é muito importante. Isso é o que Nossa Senhora recomenda lá em Medjugorje. Tá certo? Então, fiquem com Deus todos vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo que preparei com muito carinho. com essa informação da entrevista do Padre Peter Lushubisik. Então, se convertam. Procure o sacramento da confissão. Faça uma boa confissão. Se emende na sua vida. Deixe a vida de pecado para trás. Não é fácil, mas a gente também tem que fazer o nosso esforço, o nosso sacrifício. Tá bom? Deus abençoe a todos. Que Nossa Senhora Rainha da Paz de Medjugorje te proteja, te dê a paz e cuide de você e de sua família. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Olá, se você gostou deste vídeo, eu lhe convido a se inscrever no meu canal, a tocar o sininho de notificações, pois Nossa Senhora vai ficar muito feliz por você fazer parte desta família. Este canal que é consagrado à Santíssima Mãe e ao Nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui você receberá as mensagens de Medjugorje, também algumas palestras traduzidas e histórias sobre Medjugorje e a vida dos santos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, venha, faça parte da minha família. Aqui também a sua família. Deus te abençoe.